E aí galera, beleza? Mito Goukin aqui, bem-vindos ao canal. O canal aqui focado em conteúdos de Playstation, conteúdos de Xbox, sem fambolismo e sem passar pano, mandando aí o papo reto pra vocês. Então, bem-vindos ao canal. De fundo aqui eu tô com uma gameplay assustadora, assustadora e sobrenatural de Forza Motorsport. Gente, assim mano, primeiramente, eu sou um cara que não sou chegado mais nesse estilo assim como era antigamente, quando era mais novo, mais jovem. E eu joguei bastante o Gran Turismo 4 e um pouco do 2. Eu lembro assim dos jogos mais das antigas que surpreenderam muito esses dois Gran Turismo. O 2 ainda joguei um pouco, mas foi o 4 mesmo, que era mais assim da minha época. E eu joguei muito o 4 e o 4 ele... Cara, quem jogou na época sabe. Vocês aí que jogaram no Playstation, vocês que são fãs de Gran Turismo, assim como eu, sabem o quanto essa franquia foi importante pro mundo dos games, lógico. Sem Gran Turismo, Forza não estaria aqui, com certeza. O Gran Turismo tem um bom, um peso enorme no mundo dos games, é um fato. É impossível negar isso aí, o Gran Turismo é uma marca incrível. E por muitos anos ele foi um jogo que sempre foi bom. E dos últimos pra cá vem decaindo muito a nova experiência que eles querem deixar pra gente. Talvez seja um pouco injusto da minha parte comparar o Forza Motor Sport, que é um jogo somente nova geração, com o próprio Gran Turismo. O Gran Turismo ele saiu pra Playstation 4, ele ainda é um jogo cross-gen. E talvez seja um pouco injusto, mas eu acho que é válido falar isso aqui, porque é uma parada que... Eu já fiz vários vídeos aqui no canal sobre o Gran Turismo, o 7, em relação ao Forza, né? Mas ao Forza Horizon, por exemplo, né? Que também não era uma comparação injusta, porque são dois jogos diferentes. Mas agora dessa vez aqui, eu tô pegando justamente o Motorsport pra comentar coisas que eu acho que a Sony, por ser pioneira em muitas coisas no mundo dos games, principalmente nesse estilo de jogo de carro, eu acho que era eles quem deveriam causar esse impacto que o Forza está causando. E o que, assim como foi de Playstation, cara, e consumidor, eu sinto assim que a Sony original se distanciou demais dela mesmo, sabe? E parou de ser aquele negócio, sabe? Putz, lá vem a Sony, e agora? Lascou. A Sony botava medo, entende? Ela botava medo na concorrência. Botava medo. E falou, nossa, lá vem a Sony. Pô, agora vai ser louco. E ela veio com o Gran Turismo 7, que tem no mercado aí. Inclusive, eu joguei por algumas horas em conta que me emprestaram aí dos inscritos, né? Pra jogar no Playstation 5. E, cara, eu não consegui. Não me adaptei. Não gostei de jogar. Não achei que foi uma experiência legal. Eu achei que deixa a desejar muito aquele jogo ali pra Gran Turismo 7, que tava tantos anos sendo feito. E tava em grandes promessas, né? Foi adiado pra caramba, né? Porque, na verdade, assim, não é bem que foi adiado pra caramba. Mas é que ele ia sair, mas daí meteram o Sport no meio pra dar uma tapeada até chegar ao 7. E ficou, ficou, ficou. E não correspondeu com o Gran Turismo e a marca Playstation. Então, isso é uma coisa que agora a gente pode ver aqui. Cara, eu vi cenas aqui, cara, no Motorsport, que tu fala, Jesus amado. Cara, a promessa do Ray Tracing in-game, né? Na corrida, 4K 60 com Ray Tracing. Isso demonstra os caras ter domínio sobre a parada. Então, esse jogo aqui, claro, não saiu ainda, mas... Poxa, pré-release e development build. Não representa a versão final aqui embaixo no vídeo. Isso aqui é uma build antiga, de pré-desenvolvimento. Olha o estado que tá isso aqui, sabe? E eu não tô falando isso aí pra denegrir o Gran Turismo, tá? Porque senão eu estaria denegrindo uma franquia que eu sempre gostei. Cês tão me entendendo? Isso aqui é uma... Eu acredito que vídeos assim como eu tô fazendo é uma cobrança, cara. Em forma de vídeo. Pra mostrar pras pessoas também cobrarem do Playstation o que tá sendo feito aqui. Porque isso aqui é um padrão de qualidade novo. Entendeu? E eu vou mostrar agora. Parar de falar porque eu vou mostrar pra vocês. Eu vou tirar o som aqui. Cara, é... Assim, mano. Eles apresentaram ali modo carreira. Vai ter modo offline pra jogar. Não vai precisar de conexão em alguns modos ali. Pelo que eu entendi quando eu vi no evento. Me corrijam se eu estiver errado. É... E... E eles não... E uma coisa que... Como eu sempre falo. Um jogo de corrida... E gráfico de jogo de carro. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que vai ficar o quê? Estagnado, né? Porque chega num gráfico lindo. Vai ir mais lindo ainda. E aí acabou, né? E aí lapida aquilo dali. Bota o quê? Raytracing, 4K, 60. É o que dá. Mas aqui no Forza eles foram além, né? Não é só o jogo em si aí. E sim é o cenário, o mundo, o ambiente. E muitas coisas que dá pra tu mexer, configurar e ver aqui. Tornando um jogo de simulador de verdade. Né? Um completo pro jogador. Cara, até aí, cara, tudo bem. Gráficos bonitos, né? Lindo. Muito, muito bacana. Mas assim, nada muito, assim, absurdo a ponto do que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Isso aqui é sacanagem. Né? Eles prometeram um Raytracing. Eles prometeram Raytracing na corrida. Geral duvidou. Eu duvidei, mas duvidei, assim, né? Não na... No raterismo, mas eu duvidei. Eu falei assim, caramba, né? Tá brincando comigo. E aí os caras, né? Até por questão de comparar, por exemplo, com Starfield e outros games. É aquilo que eu falei, mano. Tamanhos, proporções, propostas, tempo e trabalho. Pra atingir patamares, assim como o Forza, é complicado. Então, assim, em jogos, assim, de carro, por exemplo. E que tem, assim, limitação de cenário. Não é um mundo gigante pra explorar e tudo mais. E eu falei isso aí lá no Forza. Eu já falei, se no Forza Horizon, que é um jogo de mundo aberto, já temos gráficos desse naipe. Tu imagina quando vai ser o Motorsport. E hoje tá aqui confirmando uma coisa que eu sempre falei. Agora os caras têm o quê? Apenas mapas que carregam. E aí eles podem trabalhar ali, nesses mapas com loading. Melhora o carregamento de textura e o tamanho do mundo. E olha só isso aqui, mano. Eles, de fato, conseguiram fazer ray tracing. É um ray tracing do ultra, isso aqui. É bizarro, assim. Olha só. Eles vão dar um close-up no capô pra mostrar o ray tracing. Cara, mano, na moral. Na moral. Eu tô no 4K aqui, ó. Eu tô no 4K. Dá uma olhada aqui, cara. Olha isso aqui. Olha ali embaixo. O reflexo. Cara. Na boa. Na boa mesmo. Olha. Olha isso. Assim, cara. É literalmente tudo está refletido. Tudo. Até a oclusão do ambiente está refletido no capô. Cara, vocês têm ideia disso aí, mano? É como se fosse quase dois jogos colidindo no mesmo. O peso que isso aqui tem de processamento, cara, é bizarro, cara. Então, assim. É aquilo que eu falei. Pô. Vocês acham que isso aqui vai ser possível colocar num Starfield da vida? Está de sacanagem comigo, né, cara? Proporções. Tamanhos diferentes. Não tem encabimento. Aí, pra cara que não procura se informar, vai dizer. Ah, tá passando pano. Claro, porque quando vem uma pessoa que passa a informação correta e acha que é passar pano. Mas não. É usar um pouquinho o cérebro. Proporções diferentes, cara. Olha isso aqui, mano. Não. Tá de sacanagem comigo, cara. Olha só, velho. Dá pra quase dizer que é uma poça de água, né? Teve um cara do grupo ali, o próprio Cardoso. O Cardoso aí que participa da gente do podcast falou. Caramba, achei que fosse uma poça de água no chão. Não, é o capô do carro, mano. Olha isso, mano. E, ó, 60 frames garantindo toda aquela qualidade ali no game, né? Até a própria apresentação que eles têm aqui, eles demonstram. Eles mostraram o modo carreira, mas uma coisa que me apaixonei foi isso aqui, ó. É tu poder... Esse aqui é tipo um modo treinamento, né? Pra fazer... Pra treinar nas pistas, pra conhecer, pra fazer os tempos recorde e tudo mais ali, né? E olha só. No meio da corrida eles conseguem... Cara, eu posso estar falando besteira agora, mas eu nunca vi isso aqui em nenhum jogo, assim, de carro. Não, mano, mano, mano. Na boa. Volta em 4K o meu vídeo, porque o vídeo dos caras tá em 4K, o meu também. Cara, pausa aí e dá uma olhada. Uma coisa que é do Gran Turismo, que eu falo que o Gran Turismo não conseguiu fazer, fez tudo que o Gran Turismo nunca conseguiu fazer, é isso aqui, cara, que vocês estão vendo agora aí. Olha, olha a ambientação disso aí. Ah, mano, mas é jogo de carro, vai ficar se importando com o cenário? Tá, beleza, cara. Eu também. Mas assim, eu me importo... O que é a primeira coisa que a gente se importa? Jogabilidade e gráfico. E aí quando o jogo tem um bom gráfico e uma boa jogabilidade, ou independente da jogabilidade, digamos que o jogo tem um gráfico bom. O Gran Turismo tem um gráfico bacana do carro e tal. Mas e o resto? E o mundo? Ninguém vai cobrar, não? É isso aqui. O Forza chegou no nível que o carro tá muito bonito, tá tudo ok. E aí qual é o próximo passo? Vamos melhorar o mundo. E aqui, é isso que o Gran Turismo não fez. Os caras simplesmente... Os cenários do Gran Turismo é realmente uma... É grotesco de tu olhar o Gran Turismo 7. O cenário é horripilante. Feio demais. Demais, mano. E repito, não é... Ai, tá sendo hater? Não, cara. É por experiência própria. Tá? O que adianta só o carro ser bonito? O que adianta? Cadê o grande impacto? Caramba, é nome. É franquia Gran Turismo. Entendeu? Eu queria muito ver, cara, essas evoluções assim na franquia Gran Turismo. Entendeu? Porque antigamente, cara, quando eu passava do Play 1, Play 2, do Play 2 pro Play 3, tu falava... Caralho, cara. Que isso? Olha essa bagaça aí. E parou. Parou no tempo. E olha lá o fundo, mano. Que louco. Mano, simplesmente é. E olha só que legal. Eu nunca vi isso aqui num jogo de carro, mano. É bom. É porque eu não joguei mais muito esse estilo de jogo. Então eu posso estar falando besteira, mas... De tu mudar em tempo real na partida. Na corrida. Olha lá. Ambientação. Chovendo. Na neve. Tudo. Pra tu poder testar a aderência do pneu. Essas paradas assim, né? Pista molhada e tudo. Mano. Muito top. Muito top. É uma qualidade assustadora. Olha só. Cara, o gráfico disso. Num todo assim. Eu quero muito ver como é que tá a gameplay disso daí, cara. Eu queria muito poder jogar no volante. De verdade. Eu queria muito poder jogar no volante. Deve ser uma experiência louca demais, mano. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Eu torço pra que um dia a Sony tome vergonha na cara dela. E ela entregue isso aqui pra quem tem Playstation. Entende? E cara, eu não gosto de ficar comparando, por exemplo. Ah, ficar pegando um Chartered versus Gears of War. São coisas que não fazem o sentido mais, sabe? Essas paradinhas de ficar comparando franquias com franquia. Eu não vejo sentido. É porque daí vai do gosto do cara. Mas nesse caso aqui, cara. Pode me chamar de hipócrita. Mas nesse caso aqui eu acho que é válido. Porque são dois jogos que... É exatamente a mesma coisa, sabe? São jogos de carro. E dá pra tu fazer um comparativo saudável entre os dois, entendeu? Dá pra tu perguntar assim. Pô, por que que não tem isso aqui no Play? Entendeu? Agora eu ficar comparando Halo com Killzone. Essas paradinhas que os caras fazem aí. Antigamente, cara. Antigamente eu até fazia isso. E hoje em dia eu vejo que é um besterol do caramba, tá ligado? Hoje em dia pra mim isso é coisa de moleque. Mas... Nessa comparação que eu gosto de fazer aqui no canal. Porque eu gosto de falar de gráfico. Eu gosto de falar de performance. Eu acho que a Sony deixou muito a desejar no Gran Turismo 7. Principalmente no Gran Turismo, né, cara? O Gran Turismo 7. Pô, a faísca saindo do carro lá. Pô, muito bonito, né, cara? Tem muita coisa que eles mexeram. Não só no jogo, mas no cenário ali. A vegetação e tudo mais. Teve outros vídeos que eles mostraram, né? E agora a gente tem uma ideia, ó. Da movimentação de tudo. Quando o carro vira pra... Vira... Mexe. Tu percebe que é o carro que tá mexendo na pista. No Gran Turismo 7, quando tu mexe o carro, Parece que a câmera é que mexe. E não o carro mexe na pista. É muito estranho. Eu nunca entendi muito bem o que eles quiseram passar. Que sensação que eles quiseram passar ali. Não sei se é pro cara que tá no cockpit ou alguma coisa assim, mas... Cara, pra mim isso aqui é o futuro de jogo de carro, entendeu? Essa é a qualidade aí, ó. Não só gráfico do carro. Do todo. Do todo, entendeu? Sensacional o carro amassado. Muito, muito legal, né? Tá muito louco isso, cara. Então assim, ó. Customização ali também, ó. Nossa, tu vai passar 200 horas só mexendo no carro aí, mano. Nossa, pra quem manja isso aí deve ser um prato cheio, né, cara? Olha aqui o gráfico, mano. Meu chapéu, cara. Tá maluco, cara. E aí os caras perguntam... Ai, não sei o que. Starfield 12 teraflops pra fazer 30 FPS. Mas então fala desse. Fala de um jogo que é feito justamente pra isso. Né? Não? Se é pra falar, vamos falar, né, cara? Então assim, mano. Eu acho assim que esse Forza Motorsport aí deu aula. Deu aula demais, cara. Deu aula demais. E tomara esse jogo sirva de exemplo pra Sony ver e falar. Tá bom. Então o próximo Gran Turismo a gente vai botar o pau na mesa e vão ver o que esse Forzinha vai fazer. Né? É isso que eu quero, mano. É tipo aquela rivalidade do bem ali, né? Pra melhorar pra nós, consumidor. Bom, gurizada, é isso. Esse era o vídeo pra vocês aí. Eu tinha feito uma reação disso aqui ao vivo antes, mas tava em 1080p. Tava horrível. Agora em 4K tá uma delícia aí, mano. Day One Game Pass. Né, cara? Day One Game Pass, certeza. Não vou comprar pacote premium nem nada do tipo. Isso aí eu fiz no Forza Horizon porque eu gosto daquele estilo de jogo. Mas esse aqui não... Não quero não. Vou ficar só no Game Passzinho mesmo. Day Onezinho. Show de bola dia 10 de outubro aqui no canal live. Day One do Forza Motorsport. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. Valeu. Falou! humor. E aí E aí